Ela não estava amarela que era o sinal de estar ativa, foi interessante mesmo, não sei se isso. Pode vir com tudo! Esse arco é interessante de manter. Não sou uma moça, mas um moço no comportamento, muito bem. Estão querendo saber se tu é comedor de cuscuz. E aí Speed, tudo bem? Speed também é um comedor de cuscuz. Cuscuz, melhor comida aí também, tem muito a ver com o nosso... Com a nossa história, né? Com o nosso passado português. Cuscuz. 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 Quem nunca, né? Comer um cuscuz. Cuscuz. Vamos nos concentrar aqui. Opa! Demossauro do inferno. Ai, bosta! Opa! Tá, minha, da velha. Hum, 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 hum. Olha o meu lado! Acho que é bom tirar isso aqui, né velho? Por mais que seja ruim, é bom, vocês entendem isso? Um leóque. Ele vai ficar com dois dinos. Porém, ele perde um ovo que é a ponte de... Eu caço sozinho. Pedimos para ele. É bom, mas é ruim. Nossa, ele tem aquele combo de... Enfim. Meus amigos chamaram meu ex para uma festa hoje, ele levou uma menina e pegou na minha frente para me atingir. Que isso? Que isso? Orgod. Mandou bem, Blizzard. Furta ovos. Mandou bem zaço. Mandou bem zaço a Blizzard. Agradeço. Tem cubo. Nossa, velho. Estou pensando. Hum. Fazer a escolha correta, joga. Ok. Precisa disso, cara. Meu escuro por Argos. Precisa disso, cara. Vamos fazer o seguinte. Armadilha explosiva. Disparo de vela. Deixei esse com um. Deixei esse com um pá. Tampado. Burr, burr, burr. O que é isso aqui? Armadilha explosiva. Não vai ficar muito na cara com armadilha explosiva, né? Fica muito na cara. Ele não vai bater. Ele não vai bater. É algo que me dá... Me dá a chance de jogar a Esmeralda no próximo turno. Esmeralda! Já ia xingar o boi lixo. Mas acho que essa dói mais. Queridos, nós vamos jogar o Battlefield. Um dia antes. Um dia, não. Cinco dias antes. Eu contei pra vocês? Não contei, né? Porque eu sou um animal. É isso que eu sou. Dia 15, pra quem tem a versão... Não é bem a versão de colecionador. Chama de Deluxe. A versão de luxo. É... Pra quem tem a versão de luxo. Você pode jogar... Cinco dias antes. Sua fraqueza. Sua fraqueza. Sua fraqueza. Sua fraqueza. Chato pra caralho. Sua fraqueza. Você era chato pra caralho. O meu lado. Será que a gente vai de meu lado aqui? Ou de sol tem uns cães? Solta uns cães eu limpo. Eu... Estou pensando... Lobinho. Lobinho bacana. Eu caço sozinho. Poderia tirar um desses, né velho? Eu tomo dano. Nada não é tão interessante. Vamos controlar isso aqui. Pra não ficar total perigo. Ah, essa bombinha, velho. Que bosta. Que cu, meus amigos. Essas bombinhas. Não digo isso. Sua fraqueza. Será sua derrota? Cua. 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 Vai ter que ser aquele joguinho estudado, né? Estudado. Vou tirar isso aqui. Foda. Estou ligado assim, ó. Maxenteles. Boa fraqueza. Não dá pra derrota. Eu to jogando igual neandertal. Jogue como neandertal. T定ou. Unidade, precisão, perfeição... Papastião, perfeição. Papastião. Pega panczante. Unidade, decisão, complexo, complexo. Minha matilha vai caçar você. Minha matilha vai caçar você. Caus dois de dano, olha lá, caiu e um aos outros. Agora eu defendo muito de vir o Rockdaller, certo? Rockdallar! Alô! O cara voltou a idade de novo. Como assim brother, voltou a idade? O cara só teve uma vitória de Hunter. Tá tão difícil assim? Tá complicado? Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto